Olá pessoal, estamos de volta trazendo mais informações sobre o velório em que Lula está participando agora do seu neto. Bom gente, hoje é dia 2 de março de 2019. Se inscreve no canal, aperta aí o sininho das notificações, dá aquele joia bacana, compartilha, comenta, ajuda a gente aí, a gente precisa muito do apoio de vocês. Bom, Lula tem apenas 1 hora e 30 minutos para estar com a família. Esse foi o combinado na PF. Vamos à matéria. Lula participou de negociações por saída e terá 1 hora e 30 minutos com a família em velório. A data da matéria, dia 2 de março de 2019. 10 e 38 horário da matéria. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, terá direito de passar 1 hora e 30 minutos com a família durante o velório de seu neto, Arthur, de 7 anos. O período de permanência do ex-presidente na cerimônia dos Jardins da Colina, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foi definido num acordo feito com autoridades para que Lula pudesse deixar a prisão. A informação foi divulgada neste sábado, 2, por Rosane Silva, que integra o Diretório Nacional dos Trabalhadores e é uma das coordenadoras da vigília realizada por militantes na frente da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. É lá que Lula está preso desde abril do ano passado. Rosane disse que o próprio presidente participou das negociações dos termos para que ele deixasse a prisão para o velório do neto. Em toda a negociação, o advogado sempre consulta o ex-presidente, afinal, ele é o cliente. Então, o presidente Lula, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, participaram de Ciela. O período da visita foi parte da negociação. Como ele tinha direito de ficar 1 hora e 30 minutos com o filho, isso também foi avaliado. Segundo Rosane, por conta da duração da visita de Lula à família, não está garantida a presença dele na cremação de Arthur. A cerimônia está marcada para as 12 horas. Este é exatamente o horário em que Lula terá que deixar São Bernardo do Campo e iniciar sua viagem de volta a Curitiba. Rosane disse também, Todos os visitantes deixaram a sede da PF no início da noite de ontem. Lula, então, passou a noite sozinho em sua cela, vigiado pelo carcereiro. Rosane também afirmou que a militância do partido está mobilizada para prestar solidariedade a Lula. Caravanas de integrantes do partido estão viajando para Curitiba para que, durante a tarde, quando o ex-presidente voltar à prisão, um ato seja realizado. Segundo ela, entretanto, todos foram orientados a guardar silêncio em homenagem ao ex-presidente. A gente tem pedido solidariedade porque o ex-presidente tem passado por uma dor profunda. Às vezes, nesse momento de dor, o que a gente mais quer é silêncio. Bom, está aqui, gente, a matéria. Ex-presidente Lula participou das negociações, tem uma hora e 30 minutos, provavelmente não poderá ficar, a não ser que seja feita uma concessão no horário, para a cremação do Neto, né? E tem um bocado de gente indo para Curitiba para prestar homenagem para o ex-presidente Lula. Na verdade, esse monte de gente é a militância, né? Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você.